Oi, doutor Pércio Mariani novamente, tudo bem? Então, vamos falar a respeito das classes de cirurgia ortognática. Muita gente chega aqui e fala, doutor, qual a classe da minha cirurgia? Na realidade, pessoal, é o seguinte, cirurgia ortognática não existe em classes, tá? Essa história das classes que ficam rodando nos grupos de internet, de Facebook, são relacionados à posição de dentes, relação entre molares e caminos, que eu particularmente sigo, são os padrões faciais, tá? Nós temos três padrões faciais. O padrão facial tipo 1, podemos dizer que é aquela face mais simétrica, tá certo? Aquela face que, apesar de ser simétrica, não quer dizer que ele não tenha a necessidade de uma cirurgia ortognática. Por exemplo, um paciente de face curta, ele é um padrão facial tipo 1, em alguns casos, mas ele também precisa de uma cirurgia ortognática. O padrão facial tipo 2 é aquele paciente que tem o rosto alongado, né? O rosto bem mais comprido e a posição do mento um pouco para trás, o mento é o queixo, então ele tem aquele perfil convexo, ele tem um perfil convexo, né? Esse é o padrão facial tipo 2. E o padrão facial tipo 3 é aquele paciente normalmente, normalmente, um prognata. Ele tem o queixo um pouco mais avantajado, a maxila um pouco mais atresiada e tem a face côncava. Este é o padrão facial tipo 3. Então, esses padrões faciais vão nos levar a alguns diagnósticos dentro das deformidades dentofaciais. E aí sim, quando nós tivermos o diagnóstico ou de uma atresia maxilar ou de um prognatismo ou de uma face longa, nós vamos determinar a cirurgia. Na verdade, a cirurgia ortognática, existem alguns cortes básicos que nós fazemos, né? Na maxila, que é o osso de cima, e na mandíbula. São alguns cortes básicos. O que diferencia a cirurgia de um paciente padrão 3 para um paciente padrão 2, nada mais é do que os movimentos que nós vamos fazer com esses ossos da face a partir das osteotomias que nós fazemos. Então, na verdade, não existem classes, tá? Existem padrões faciais onde nós vamos buscar deixar um padrão mais harmônico da face desse paciente. Entendido? Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Obrigado.